Em situações de risco, fortes emoções ou grande estresse, a adrenalina deixa o nosso corpo em estado de alerta, pronto para reagir. O Lado H vai conversar com quem busca essa sensação de frio na barriga e com quem precisa enfrentar o perigo. O Lado H vai conversar com quem precisa enfrentar o perigo.